Esse é o melhor fone gamer com fio, ele é o Razer Hammerhead Pro V2 E já começa com essa caixa super chique, que dentro vem com manual, uma bolsinha, borrachinhas extras, um adaptador pra PC E obviamente o fone, que tem esse design lindo e esse cabo todo em silicone Sendo bem resistente, já vindo com uma plaquinha de áudio, podendo controlar o volume e pausar Além de trazer um áudio incrível, sendo extremamente alto Com grave absurdo E ele me custou somente 400 reais